Esse homem de 28 anos foi preso por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização intensa na BR-364 em Porto Velho. De acordo com as informações, o jovem conduzia um veículo modelo Ford Car de cor vermelho e ao passar pela barragem da PRF foi abordado pelos policiais. Feito pesquisa nominal, foi constatado que o jovem está foragido da justiça e que existe um mandado de prisão em aberto em seu desfavor. O homem já responde pelos crimes de tráfico de drogas, estupro, roubo e ameaça. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes, ficando à disposição da justiça. A reportagem é de Yuri Fragoso para o Plantão de Polícia, um retrato da realidade sem retoques.